Vai no ar! Vai no ar! Fugue aqui rapidinho. Tudo bem? E aí gente, estamos aqui na live! Eu fugi da live e jogaram pra mim aqui. Vai no ar! Opa, só no ar pra quem não sabe. Tu não me entregou esse negócio? Alguma coisa. E aí, Carlinhos, o que aconteceu? Meu, chá de me ajuda. O que aconteceu? Você só entregou do nada. Tomei um susto. Gostaram? Obrigado, gente. Valeu pelo carinho. Vamos tirar 200 mil se ele chegar aí. Tranquilo, calma. Vamos fazer um tour. Deolane, vai tocar pra gente aqui. Que jeito. Vixe, rapaz, tem que parar de fumar bem. Esse negócio tá matando os outros. Eu não. Eu tentei que ir em live, né? Não, mas eu não quero. Ele só me entregou. Mas também fica, né? Sim. Aí eu tenho uma missão. Eu faço mais, mas só quando eu tô vivo. Aí eu viro até outro dia, meio-dia. Aí você me faz popota, aí estoura de mim. Eu vou buscar e eu confio. Vixe.